E as ofertas não param, meu cameraman, meu cliente, preste muita atenção, está procurando uma Saveiro? Tenho 2016, tenho 2015, tenho 2012, então tenho 4 ou 5 unidades de Saveiro e picape, estrada, tenho cabine estendida e tenho cabine simples, ambas completas. Essa aqui, entrada parcelinhas de 899, é uma Saveiro 0.6, com direção Menos Ar 2016, cabine simples, aqui 2017, é um Arcross, é lindo, entrada parcelinhas 899, vou mostrar a HB20, HB20S, é um 2018 automático, impecável, é um Comfort Plus 0.6, entrada parcelinhas 999, vem meu cameraman, vou mostrar aqui, Uno Sporting 2015, automático, é meu amiguinho, cheio de tchê-tchê-tchê, é aquele, né, é no botão, tudo no botão, é que nem carro de Fórmula 1, entrada parcelinhas 899, e aí nojento, nojento não, é uma Sorrento 2011, automática, 5 lugares, entrada parcelinhas 899, vamos mostrar a Tiguan? É uma Tiguan, é uma Tiguan, TSI, 200 cavalos, o carro é fino trato, entrada parcelinhas 1299, já vai nesse Jeep Renegade, é o vermelhinho picante, vermelho bombeiro, tomatinho, tá aí, dedo de moça, pimenta, entrada parcelinhas 1299, vem meu cameraman, vamos mostrar aqui, ó, é um Cobalt 2014 LTZ, pra você que vai trabalhar no Uber, 1.8 Flex, mais potência, mais autonomia, então tem aqui, ó, entrada parcelinhas 899, vou mostrar aqui, ó, é um Nissan, é um Nissan, é um Fluence, eu penso que é Nissan, sei lá se é Nissan, é um Renault, é ali, né, é uma, é uma fusão, é um Fluence automático, entrada parcelinhas de 1299, já vamos mostrar esse Fiesta aqui, ó, impecável 2017 Turbo, entrada parcelinhas 999, WhatsApp, 974-14-7036, 974-14-7036, tchau, Vilinha! Tchau, valeu, Cardão!